Olá galera, beleza? Estou aqui com o meu irmão, ele está entrando no Minecraft dele aqui, eu estou vendo ele aqui do lado, dá um oi lá. Oi galerinha, eu vou passar o vídeo, quando ele entrar e nós voltar. Oi galera, eu vou até aqui com meus vídeos, porque meu irmão não está conseguindo entrar no mundo, no coisa ali, no Minecraft. Por enquanto eu só vou entrar aqui. Gente, eu vou entrar aqui, eu vou coisa aqui. Gente, eu vou dar uma pausa no vídeo, porque demorou um pouquinho para entrar no mundo, então eu já venho. Então, tchau. Tchau. E gente, uma dica, ative isso e use isso daqui, ó, que você vai poder usar, ó, aí você bota aqui, faça isso, viu? Se você tiver alguma, eu uso essa daqui, que é para mostrar as, como é, as conquistas do Minecraft. É isso, quando iniciar aqui, eu já volto. Gente, olha só, carregou, então bora começar o mundo. Eu vou começar a pegar madeira, acho que todo mundo faz isso, né? Então bora começar aqui, vou pegar madeira. Bora ver o que dá para fazer, se esse mundo vai ser bom ou não. Tá vendo, gente? Eu vou ativar aquele negócio aí, ó. Agora apareceram as conquistas. Então, olha aí. Eu tô meio caladinha aqui, né? Porque tem nada aqui, né? Conquista da picareira. Eu vou minerar agora, gente. Calma aí. Pega só três pedras. Pega. Bora pegar aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Calma aí, gente. É que aqui é meio demorado pegar pedra. Eu tô pegando um baixatinho aqui pra dar boa. Aqui pra baixo. Tô pegando um baixatinho aqui. Eu não gosto de ficar com ferro no inventário, então bota em qualquer lugar, gente. Desculpa pra que ele tenha agonia. Mas é porque eu não gosto de ficar com ferro no inventário. Deixa eu fazer aqui uma picareta pra eu. Eu vou cavar aqui pra baixo. E me desculpem que tem agonia de quebrar terra com picareta de pedra. Calma aí, gente. Eu vou fazer um negocinho. Oi, galera. Galera, eu descobri como bota a webcam. Tá meio escuro. É porque tá de noite aqui. Então vai ficar assim, meio escuro. Lá está, né? Pra quem não gostou, eu vou tirar pra um... Galera, eu vou tirar aqui. Eu tirei a webcam. Porque pra quem não gostou, eu já tirei... Entrou logo. Não, ainda. Ô, gente. O meu irmão não tá conseguindo entrar no Minecraft. Alguém consegue saber o que é que tá acontecendo? Eu não achei nenhum ferro, nem nada. Até agora, gente. Meu Deus. Eu só achei esse minério novo aqui. Cobre. Eu já sei o nome dele. Tu tem que falar. Eu já sei o... O cobre aqui. Eu só achei ele. Mas tá, né? Eu vou cavando aqui. Pra eu ver se eu acho. Achei ferro, gente. Aqui, ó. Ferro. Eu só tinha dois ferro. Ah, não. Eu vou cavar aqui. Pra eu ver se eu acho mais alguma coisa. Eu vou começar a subir. Calma aí. Eu tô subindo. Aqui. Paro aí, não. Calma aí. Eu vou ir ali. Gente. Calma aí, gente. Eu vou ir ali. Então, eu vou falar mais com animais. Gente, eu vou dar uma andada mais pra lá. Pra eu ver se tem alguma coisa. E quando eu achar alguma coisa, eu volto. Gente, eu achei uma vila. Olha só. Olha que vila mais linda. Mais cheia de graça. Daqui vem e que passa. Eu vou matar o erongole. Oi. Olha. Ai, eu morri. Nossa. Quanto dano. Quando eu achar meus itens, eu volto. Gente, eu achei aqui os meus itens. Foi meio difícil de achar. E esse erongole aqui. Ele matou. Só nenhum hit. Eu tenho que tomar cuidado. Ser rápido. Isso. Agora ele nunca me consegue. Agora eu tenho que matar ele. Entrei. Finalmente, gente. Gente, acabou. O meu irmão conseguiu entrar. Finalmente. Ele vai iniciar o vídeo dele aqui também. Então, fica ligado nos dois canais. Então, calma aí. Quando eu matar esse erongole, eu volto. Que é meio demoradinho, gente. Gente, eu consegui. Aqui. Agora. Agora. Eu vou quebrar isso aqui, gente. E vou fazer a minha picaretinha. E um escudinho. Gente, eu não sei se vocês sabem. Mas o meu irmão, eu não sei se ele disse no vídeo dele. É que eu desafiei a ele. No mundo dele, sabe? De ele fazer sem o escudo. Ele aceitou. Ele vai ter que fazer o mundo todinho sem o escudo. Vai ter que zerar. O mundo dele sem o escudo. E é isso. Eu tô pegando aqui cenourinha pra comer. Planta. 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 Preguiçoso. Só plantar, não. Gente, eu recomendo vocês passarem lá no canal do Robiud, do Wolf, do Beto e do Davi. Eles são muito legais. Assiste ele lá. Eles são muito legais. Eles fazem vídeo de Minecraft, Roblox. Assiste lá. É muito legal isso. Então, continuando aqui. Eu vou pegar uma cama. Pra eu, gente. Que eu tô precisando aqui. E eu vou... Como é aqui. Vem aqui. Chegou as coisas aqui, gente. Chegou. Quatro. Boa. Comida tem muito, né? Comida tem muito. Comida tem muito. Mas talvez eu não vou precisar de tanta comida. Bora ver. Ferreira. Gente. Tá muito difícil. Sobreviver nesse mundo. Então, calma aí, gente. Eu já venho com o vídeo. E, gente. Eu vou terminando. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Com esse pôr de sol do Minecraft. E esse ferro na mão. Então, até mais. Pra vocês. Pra vocês.